Galera de São Paulo News, passando para informar um pouco mais sobre essa partida que acontece hoje entre São Paulo e Grêmio no Morumbis. São Paulo que vem aí de uma derrota muito polêmica para o Atlético Mineiro. Teve muita repercussão na mídia sobre o erro de arbitragem que aconteceu no gol do Atlético Mineiro, onde a bola pega no braço do Paulinho e acaba entrando no gol, mas o árbitro não viu. Deu como gol legal. Então o São Paulo reclamou bastante na mídia. Hoje não será diferente, a torcida promete fazer um apitaço no começo do jogo. Todo mundo apitar durante um minuto, no primeiro minuto do primeiro tempo e também no primeiro minuto do segundo tempo, além de cartões que a torcida vai levar, em forma de protesto a CBF, de manter uma equipe de arbitragem de modo geral muito ruim durante o Campeonato Brasileiro. Praticamente todas as rodadas têm reclamação de juiz, têm reclamação de decisões do VAR. Então vamos aguardar para ver. Tomara que hoje não aconteça nenhuma polêmica e o São Paulo consiga vencer o Grêmio sem nenhuma novidade. São Paulo que tem a fama por levantar times que estão numa má fase, mas que isso não aconteça hoje com o Grêmio, que está no Z4, muito pressionado pela torcida. Renato Gaúcho também é um técnico bastante pressionado. E que o São Paulo consiga fazer uma ótima partida hoje e conquistar esses três pontos em casa, que pode devolver a vaga no G4 em uma possível combinação de resultados entre Cruzeiro e Bahia. Fechou? Então já deixa aí nos comentários o que você acha dessa ação da torcida contra a CBF, contra a arbitragem brasileira, que vem penalizando muitos times aí durante alguns anos. Fechou? Já se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! E aí Eu vou ficando por aqui.